Vem, Muranguinho! Agora esquerda, direita, esquerda, dois, três, quatro! Oh! Posso saber o que é isso? Fica à vontade, amor. Estamos ensaiando minha dança pro desfile. O que é essa? Bem, ela parece agitada. Por falar em desfile, como anda a rota do desfile? Não anda! Procurei em toda parte minha supercareta tutimática 3.000 com tinta brilhante. Depois lembrei que alguém pegou emprestada. É mesmo! Acho que eu desci em algum lugar no meu quarto. Aposto que a ameixinha lamenta, Amora. Bem, eu tive que me virar com lápis comum e sem graça do dia a dia, sabe? E por isso não está tão legal quanto eu gostaria que estivesse. Eu queria que desse uma olhada na rota que eu fiz pra ver se está muito longa. Estou um pouco ocupada agora ajudando a laranjinha e a ameixinha. Pode passar lá no café em uma hora? Eu dou uma olhadinha. Só vai levar um segundo ou um minuto dependendo da sua habilidade de leitura. Tá legal. Posso saber o que é isso? Foi o que eu disse. Minhas castanhas! Meu mapa! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Olha só! Esse é o esmalte de unha mais incrível do mundo! E tem muito mais! Eu chamo de glamour esmalte É demais Incomparável É uma verdadeira obra de arte nas unhas Obrigada Muito obrigada Muito, muito, muito obrigada mesmo Essa é a melhor coisa depois do batom framboesa Ainda bem que todos vocês gostaram Obrigada 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 Puxa vida, isso é incrível Com certeza é a coisa mais incrível que eu já vi E aqui está a limão E obrigada pelo maravilhoso glamour esmalte Este é o maior sucesso de embelezamento de unhas que eu já tive Agora, como eu vou entregar a correspondência de hoje? Algum problema, carteiro-chefe? O problema é que... Todas as minhas abelhas carteiras estão de férias O que não seria problema, porque ainda sobrou uma O problema é que... O problema é que... O problema é ele Agora, o único que sobrou para entregar as correspondências fui eu Puxa vida Mas isso também não seria problema Eu posso entregar as cartas para toda a cidade de Tutti Frutti, mas... Isso aqui não O que é isso? É entrega especial para o grilo Clareira de Campos das Castanhas A etiqueta diz que é para o aniversário dele E quando é? É hoje Hoje? Ai, não Calma, Joanita Deixe-me ajudar Não, não Devia entregar as correspondências Acho que você tem razão Coitado do grilo Pelo visto, seu presente de aniversário vai se atrasar Mas fazemos, no mínimo, o nosso melhor Peraí E se eu ajudá-lo? Eu poderia entregar esse pacote? Ora, ora É muita gentileza sua, senhorita Moranguinho Mas ir até Campos das Castanhas Não é exatamente um passeio, não é? Sim É depois da ponte Lá do outro lado do rio Eu tenho uma moto Tenho certeza que posso chegar a tempo E eu estou de folga do café Então estou à sua disposição Ora, ora Essa foi a coisa mais gentil que eu ouvi nos últimos tempos Tem certeza que quer tentar fazer? Absoluta Ah, então está bem Erga a sua mão, por favor Repita comigo Eu, senhorita Moranguinho Eu, senhorita Moranguinho Faça chuva, sol, neve Ou um forte e frio vento Faça chuva, sol, neve Ou um forte e frio vento Prometo fazer o melhor possível Para entregar a correspondência a tempo Prometo fazer o melhor possível Para entregar a correspondência a tempo Você agora é uma carteira oficial Da agência de Correios da cidade Tutti Frutti Ficou um arraso em você Você está linda, Moranguinho Obrigada, Laranjinha Obrigado, Moranguinho Isso significa muito para mim E para os Correios E certamente para o senhor Grilo Joanita irá selar o pacote E encaminhá-lo Não é, Joanita Deixa eu ajudar Não, não Deve entregar as correspondências Bom, acho que tem razão Pronto, eu posso ajudar Obrigado, senhorita Moranguinho Agora acho que acabou Vamos lá, amigos Vamos Levar a melancia Simbora Calminha aí Aqui, pegue esse saco de biscoitos caninos E vá por ali Ah, tá, claro Tá, tudo bem Eu vou guiar aqui de fora, tá? Ei, peraí, calminha E lá vai Será que você pode virar um pouco para a esquerda? Como é que é? Não dá, não Socorro Peraí, amigo Ah, o que eu fiz? Olha, Ed, foi a melhor aventura que eu já tive na vida Conseguimos chegar ao palco? Eu tentei ser uma boa líder, Mostarda Mas as coisas não foram muito bem Eu deleguei tarefas para as minhas amigas E depois fui acompanhar e motivá-las Mas não sei como Nada foi finalizado, Mostarda Mostarda? Foi exatamente isso Você se distraiu com alguma coisa e as minhas amigas também Acontece fácil Eu só queria que elas ajudassem mais umas às outras Parece que todo mundo está tão estressado Eu não sei como vou conseguir fazer todas as coisas da lista Até chegar ao último item O que foi, Mostarda? Achou alguma coisa? Hum, é a última tarefa da lista Ah, não, outra não Diz assim Com pressa escrevi e quase me esqueci Mas preste muita atenção Esse desfile é diversão Todo mundo sabe disso Não, espera É isso que eu estou fazendo errado Eu deleguei tantas tarefas que ninguém está se divertindo Hum, talvez eu esteja exigindo demais das pessoas A partir de agora eu vou trabalhar mais ainda Desculpe, Sr. Karalunga Eu sinto muito, pessoal Hum, é melhor eu ir Fazer algo em outro lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Oito, nove, dez, onze, doze Ai, o que é que eu estou fazendo? Aham Acho que isso não está dando certo Talvez um pouco de silêncio me ajude a dar uma solução Ai, oi, ameixinha Ah, oi, ameixinha Estava tão agradável Ah, bom Ele está Estava Tão agradável Moranguinho Limão? O que foi? Estou com um problema Rocambole, é melhor esperar aqui Toma conta do pacote, certo? Limão, você está bem? Ah, claro, claro O que foi? Tem algo errado, não é? Aqui Saiu uma matéria sobre unhas de duas cores Eu gostaria de ver como meu cabelo está Espera Eu usei um novo moço e ele não está dando muito certo Eu tenho medo que ela... Ai, eu não quero nem pensar no que ela vai fazer quando vira É terrível demais Deixa eu ver Certo, mas, por favor, fique calma Como sempre Tá Tudo bem Vem Ah, está ficando muito bonito Puxa, é um... Ah, penteado estiloso Agora eu posso? Ainda não Limão, tem que entregar uma encomenda para o carteiro-chefe Eu adoraria ficar, mas... Ah, Nananina, não, não pode me deixar Por favor, moranguinho, pinte em algo Eu não sei o que fazer Quero que a Amora continue minha amiga Mas quando ela descobrir, ela vai... Ah, e depois... Ah, está bem Cadê o frasco? Sabe, eu tinha uma receita de bolo que vivia dando errado Ficava dura, então acrescentei pudim na massa Pudim? Tente lavar o cabelo dela com pudim de baunilha Depois enxágue e aplique creme de pentear com um pouco de... Ahm... Óleo de abacate Isso deve amaciar Hum, você acha? Não custa tentar E não esquenta A Amora sempre voltará Ai, obrigada, moranguinho Você me tranquilizou Eu estava tão nervosa que nem conseguia pensar De nada, amiga Agora acho que acabou Vamos lá, amigos Vamos... Levar a melancia Simbora Ô, 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 ô Calminha aí Aqui, pegue esse saco de biscoitos caninos e vá por ali Ah, tá, claro Tá, tudo bem Eu vou guiar aqui de fora, tá? Ei, peraí, calminha Ih, lá vai Será que você pode virar um pouco pra esquerda? Como é que é? Não dá, não Socorro Ah, peraí, amigo Ah, o que é que eu fiz? Ué Olha, Ed, foi a melhor aventura que eu já tive na vida Conseguimos chegar ao palco? Essa voz é real! Olha, lá em cima Aqui em cima Nós temos que salvá-la Vamos lá, pessoal Traga o arranjo, por favor Vou levar essa asa Sigam-me Vou pegar a Rota das Margaridas A Rota das Margaridas Qual é a graça, moranguinho? Eu digo quando descermos. Aposto que querem saber por que chamei vocês aqui. Preciso de ajuda. Olha! Moranguinho! Pra onde ele foi? O que houve com seu glomo esmalte? Não estava dando certo pra mim. Era brilhoso demais e me distraía. Pois é! Não posso dançar com isso. Não consigo arrumar minhas coisas. Não consigo dormir. Ele destoa de tudo o que eu visto. Como se livrou dele? Nós tentamos de tudo. Sabão e água, ketchup e creme de amendoim. Como você conseguiu? Eu falei com a limão o que eu achava e ela tirou. Você falou pra ela? Ah, mas... Mas ela está bem? Bate o coração dela. Ai, moranguinho. Como você pode? Eu só acho que parte de ser uma boa amiga é ter coragem de fazer uma crítica construtiva. Sabe? Dizer a verdade às pessoas sobre algo para que possam melhorar no futuro. E a outra parte é aceitar a crítica de uma forma positiva. Como a limão fez. Ela está ótima. Ah, isso estava me tirando do sério. Eu não conseguia pensar direito. Iria esconder minha cabeça debaixo do travesseiro. Eu tentei isso. Não funcionou. Mas estávamos aguentando isso porque... Bom, pra não precisar contar pra limão... A gente estava... Evitando isso. Completamente. Estávamos evitando inclusive a limão. Eu sei. Ela me contou. Estava preocupada que estivessem zangadas. Essa não... Puxa, isso é terrível. Pobre limão. E ela até passou aqui hoje pra ter certeza que estava tudo bem entre nós. E eu não contei a verdade a ela. Bem, só resta uma coisa a fazer. Vocês vão ter que abrir o jogo. Podemos? Não vamos fazê-la se sentir... Mal. Não mais do que já fizeram escondendo isso dela. É mesmo. É. Devemos. É realmente melhor. Eu concordo. Nós devemos mesmo. Dizem a verdade, irmão. Então, o que estão esperando? Foi você. Não, foi você. Depois de você. Não, de você. Oi. Puxa, todos vocês precisam de uma hora agora? Venham logo. É o que os amigos fazem. É o... Ah... O glamour esmalte. A gente acha que... Ele talvez... Não tenha dado muito certo. Não. Deu certo? Para, para, para! Estão rindo? Mas por quê? Eu não. Eu não tinha percebido como esse glamour esmalte pode ser irritante. Não ferimos seus sentimentos? Bem... É chato que não tenha dado certo, mas... Queria que tivessem me dito logo. Tipo, vocês são minhas amigas. Preferiria que fossem honestas comigo. Desculpe, não temos sido. Eu tive uma grande ideia. O novo e aprimorado Super Glamour esmalte. Não se preocupem. Vou ouvir todas as sugestões que tiverem. Mais opções de cores. E um jeito de mudar a música. E um jeito de mudar o ritmo. E um jeito de desligar. É! Todas ótimas ideias. É! Principalmente o botão de desligar. E um jeito de desligar. Ah, Príncipe Fruto Encantado. Nem sei como lhe dizer. Ai! O tamanho da minha felicidade. Ai! Por finalmente. Ai! Conhecê-lo. Ai! Neste. Ai! Baile. Ai! Corta a música! Tudo bem. Sem problema. Eu só acho que esses... Ai! Não é o que Fruterela diria para o Príncipe nesse momento. Não é o que eu estou sentindo nos meus... Ai! Pés. Eu tava pisando neles. Ah! Olha, eu não... Eu não sei... Eu não sei dançar. Ah, que isso. Sem problema. A nossa coreógrafa fará dançar valsa rapidinho. E quem é? Eu! Música! Ótimo! Você... Ai! Tá pegando... Ai! Talvez não... Ai! Se pudesse, então... Ai! Corta a música! Agora eu entendi. Outra ideia. Bem, ele está melhorando, não está? Sim, sim. Já tive-lo nos piores. Não muitos. Mas alguns. Tudo bem. Eu vou aprender. Eu vou aprender. Sabe, está tarde. Que tal pararmos? Tudo vai ficar melhor depois de uma boa noite de sono. Tem razão, moranguinho. Todos estão trabalhando demais. Vamos encerrar por hoje. Vou treinar minha dança pela manhã. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Amora, você disse que ele queria muito fazer isso? Ah, sim. Não vi a hora. Sabe, eu fiquei animada. Tenho certeza que ele também ficou. Por quê? É que... Ele não parece estar se divertindo. E isso deveria ser divertido. A gente se decorreia o Instituto de Frute, onde fazemos do mínimo o máximo. O Joanita falando? Ah, não. Sim, senhor. Vou avisá-la imediatamente. A moranguinho já saiu? Já? Ah, por quê? O carteiro-chefe soube que a tempestade que houve outro dia bloqueou a estrada para Campos das Castanhas. Ela não vai conseguir passar. Ah, não. Moranguinho! Moranguinho, volta aqui! Moranguinho! Moranguinho! Você tem que pensar grande! O que eu faço agora? Muito bem, rocambole. Mas ainda que abríssemos caminho, demoraria muito. Acho que o único jeito é a gente continuar sem a minha moto. Mirtilo! Oi, é a Mora! Oi, Mora! Como vão as coisas em sua cidade? Esplêndidas e esplêndidas! Estamos montando uma peça! Puxa, que legal! Me avise quando estrear. Vou gostar muito de assistir. Bem, estive pensando se você não gostaria de estar nela. Eu? Quer que eu participe da peça? Eu nunca atuei na vida. Eu não sei. O que eu teria que fazer? Bem, você seria um dos astros. Mas o que eu teria que fazer? É um papel incrível. Ele é bonito, suave, gentil... Mas o que eu tenho que fazer? Ah, você sabe. Decorar algumas falas e... Dizê-los. É bem divertido. Por favor. Sim! Por favor! Ah, oi, pessoal! É... Nossa, estão todas aí! E a Moranguinho? Está na cafeteria. Preparando o almoço do elenco. Todos os membros do elenco e técnica têm direito ao almoço e janta. Então, o que você acha? Bem, é... Se querem que eu faça, tá bom. Sim! Obrigada, Mertilo. Vou te mandar um roteiro. Nos vemos assim que você chegar aqui. Tá bem. Nós temos um príncipe fruto encantado! Sim! Tchau!